E aqui no Shopping Atenas você encontra também a loja Super Kits, uma loja que oferece uma variedade de peças infantis, das mais variadas marcas, que oferecendo sempre o conforto que os pequenos precisam. E nós separamos aqui algumas peças que estão com preço promocional, como esses conjuntos aqui, masculino e feminino, da Brandly BP, do P ao G, por apenas R$ 39,90. Tem conjunto também da Rovitex, masculino e feminino, por apenas R$ 49,90. E ainda, gente, uma variedade nos macaquinhos, masculino, feminino, além desses modelos, tem outros, viu? Por apenas R$ 29,90. Então não perca tempo, vem aqui para Super Kits no Shopping Atenas.